Nossa, eu tenho 5 críticos de vingança, vamos ver se eu consigo spamar eles aqui. Peguei o Scout, o Sniper aqui, peguei o Sniper, tem o Pyro ali, peguei o Pyro, boa, aproveitei bem isso aqui, aí sim, aí sim, vamos botar a Mini Sniper pra cá, é porque a gente já tem mais críticos de vingança. Oh, seu Demoman, não é assim que funciona não, tô de olho em você, Demoman, comentou até nossa, prof. Procurando um lugar para trocar itens de Team Fortress 2? Menko.trade te permite fazer isso de forma automática e fácil. Prefere comprá-los ou vendê-los pra lucrar? Então Menko.store é o lugar, com muitas formas de pagamento e uma equipe comprometida com a sua segurança. Links na descrição. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui jogando como Engineer usando o Mini Sniper, como vocês podem ver, uma raridade, é isso aí, vídeo unusual do professor hoje, incomum aí, o professor usando o Mini Sniper. E eu tô aqui usando também a Justiça Vingadora e essa bagaça aqui que eu sempre esqueço qual é o nome, que ajuda a atirar projéteis dos inimigos. Acho que eu vou montar esse Scout aqui, tá, vamos colocar a nossa... não, não tenho metal pra pôr Mini Sniper, poxa vida, gastei todo o metal atirando, eu não consegui botar nada na Mini Sniper, ô jossa. Tá, vamos colocar aqui o Dispenser e não tenho metal pra Mini Sniper de novo, eu sou um Engineer muito ruim, gente, pelo amor de Deus. Tá, ok, spawnou aqui, agora a gente vai construir. Vamos fazer ela aqui atrás, que o pessoal nem vai ver que tem uma Sniper ali, isso, a gente tem um Teleporter aqui, vai ajudar o time, o outro Engineer já construiu um Teleporter lá também. Eu quero ver se eu consigo guardar um pouquinho de metal pra eu conseguir usar essa bagaça aqui que é útil contra a galera que ruxa a gente fazendo spam. Olha o Scout atrás da gente aqui, olha aqui que lanterão. Ok, pegamos ele, certo, olha aqui o Soldier, tá, morreu, antes de eu conseguir usar meu negócio aqui ele já morreu, tudo bem, não tem problema não, tem que ficar de olho aqui. Olha o Scout aqui, morreu também, Engineer de Mini Sniper é interessante, hein? Tá, vou botar a Mini Sniper aqui agora e é bom porque eu tenho um crítico de vingança. E se eu consigo pegar alguém desavisado aqui? Não, ninguém desavisado aqui. Vamos mudar o Teleporter de lugar também, ok, vamos lá, olha o Scout aqui, ah jossa, errei o meu crítico, poxa vida, eu tenho que lembrar que uma das coisas que eu preciso fazer aqui é meio que fazer bait pro pessoal correr na minha Mini Sniper, eu preciso lembrar disso. Até agora o negócio de destruir o Projétil não ajudou em nada, mas a gente vai tentando, vou colocar o Dispenser aqui, estou sem metal, preciso lembrar disso, tem alguém correndo na minha Sentry aqui, não vamos deixar não. Ah, estou sem metal, droga, vamos subir o Dispenser aqui, eu não tenho crítico de vingança porque ela não tinha matado ninguém, mas pelo menos a gente tem o Dispenser ali, olha o Scout, olha que Scout chato, olha que ainda tem o Sniper, ai meu Deus, tá, como eu queria ter um pouco de metal aqui pra poder usar contra esse Soldier, vamos lá, vou fazer uma Mini Sentry bem aqui, correr na frente dela pra ela não ser destruída antes dela subir, pegar o metal aqui, opa, tem um Spy por aqui, olha só, olha o Spy ali, olha só, esse Sniper ai, bom que eu acho que a entrada do Teleporter pelo menos ainda está ativa, eu acho que do jeito que eu estou jogando talvez fosse mais útil uma, vou bater nesse Magic aqui, joia, morreu, mas assim, igual eu falei, do jeito que eu estou jogando talvez fosse mais útil, ah, outro Engenheiro fazer a mesma coisa aqui, olha só, ok, morreu, e eu tenho dois críticos de vingança, joia, isso é bom, isso é bom, vou botar a Mini Sentry aqui, e dá pra eu fazer o Dispenser, dá bom fazer o Dispenser também, opa, o Sniper ali, não posso morrer por ele, não posso morrer por Sniper, o Spy aqui, olha, tá, morreu, ok, eu estou com pouca vida, não quero ficar nessa situação que está difícil, emocionante jogar de dinheiro assim, nossa senhora, curti, curti, curti pacas, ok, matamos o Soldier ali, será que eu consigo matar, não, não consigo matar o Sniper com isso, nem sei se eu estava fazendo dano lá, mas olha, minha Mini Sentry e meu Dispenser ainda estão ali, que é bom, aquele Scout ali teve que usar o Bonk pra fugir, isso é sempre bom, ainda acho que no geral estou fazendo um bom trabalho, estou em primeiro lugar aqui, você vê que essa é uma partida que está bem mais equilibrada comparado com a outra, nossa senhora, alguém ali achou um punhado de caixa, que beleza, tudo bom, vamos correr lá pra gente botar o nosso Teleporter pra poder ajudar o time pra eles chegarem rápido aqui, tá, tranquilo, Mini Sentry ainda está ligada, ok, eu quero sair daqui, acho que é uma galera com aquele raio, acho que eu estou pegando o jeito de como é que se usa, vamos avançando aqui, eu só não posso ficar spamando ele pra não perder metal, o Scout aqui, ok, deixa eu voltar, não, eu quero mudar pra Dust Bowl, Cold Front é da hora, quem quer mudar pra Dust Bowl, Cold Front é bem melhor do que Dust Bowl, o Sniper ali de olho em mim, olha, olha que pilantra, o Scout passou aqui atrás, tá, eu tenho que tomar cuidado pra eu não morrer, valeu Magic, vixe, bateu alguém, olha só, ok, vamos pegar esse Engineer aqui, vamos atirar pra lá porque eu acho que eles vão soltar algum projétil na gente, olha, tem um crítico de vingança, mas estou quase morto, só que o Magic ajuda aqui, valeu Magic, Mini Sentry caiu, mas não tem metal pra construir outra, poxa vida, ok, não matei o Heavy, mas assustei ele, já é alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo pegar esse metal aqui, ok, morre o Scout, tá, é bem mais dinâmico jogar de Engineer desse jeito, eu não tinha o costume, sabe, e eu ficava muito assim, o Engineer concentra em nível 3 e tal, olha o Spide Scout, boa Magic, boa, pegou ele, é isso aí rapaz, né, então, diferente sabe, pra jogar em mapa 5 CP é um estilo interessante, eu não estou muito familiarizado com ele só, oh droga, ele foi pro outro lado, tá, vai conseguir matar ele antes dele pegar a vida ali, vamos subir a Mini Sentry aqui, o nosso Dispenser tá ficando forte ali, tá, só acho que a gente não vai conseguir sair daqui, do jeito que tá, pelo que parece eles vão ficar avançando a gente e não vão conseguir fazer muita coisa não, tá, deixa eu ver quem que tá aqui, porque tem gente aqui que tá acertando alguém, ok, jóia, 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 temos um crítico aqui, tá, o nosso Magic morreu, deixa eu botar uma Sentry, nosso Dispenser, precisa de metal pra fazer o Dispenser, e eu tenho que tomar cuidado, porque eu só tenho um crítico, tá vendo, isso, deixa eu tirar aqui as coisas do Dispenser do amigo, minha Sentry tá de pé ainda, vou botar meu Dispenser aqui, alguém aqui embaixo pegando vida, olha o Scout, tá, eu não sei, ui, 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 ah, poxa, eu fiquei segurando, devia até atirar naquele Sniper lá, de jossa, fiquei segurando aquele crítico lá e morri, tá vendo, não pode fazer isso, mas eu acho que a gente tá indo bem, viu, se vocês tiverem alguma dica pra mim de Engineer com Mini Sentry nesse esquema de jogo, comenta pra mim, porque eu sei que eu tenho muita coisa pra aprender, mas eu tenho a impressão que eu tô conseguindo fazer o que eu preciso fazer, sabe, tá, vou guardar um pouco de metal pra eu usar com... com essa arma aqui, vamos pegar aqui, isso, olha lá, pelo menos isso, vamos usando o nosso metal pra tirar aquele Soldier dali, opa, ah, marvado, tá, mas morreu, você vê que ele teve que chegar bem perto de mim pra conseguir me matar, então até que a gente segurou bem, minha Mini Sentry tá olhando o ponto, tá vendo, o Luiz já vai conseguir abrir um ponto falando agora estou aliviado, porque conseguiu me matar, mó engraçado isso, mas é. Ah, e uma coisa que talvez vocês tenham percebido aí no vídeo é que fica toda hora aparecendo uma mensagemzinha no chat ali, alguém lá em suspected of cheating, não sei o que, isso é um sistema aqui do nosso servidor, mas ele dá um punhado de... ou não... um punhado de aviso de falso positivo, sabe, então se você viu os meus vídeos aparecendo no chat lá falando, ah, fulano é suspected of cheating, tá, suspeito de usar cheats, isso não necessariamente significa nada, tá, é de novo, é só um sistema automático aqui do servidor e é bem comum ele dar falsos positivos, tá, então, no stress com isso, vou botar o dispenser aqui, a gente tem duas Sentrys próximas, isso me deixa um pouco cabreiro, deixa eu bater aqui pra subir o dispenser, e vamos lá, eu preciso de mais metal, Pyro não pegou a munição ali, então vou pegar... Scout aqui, Pyro matou ele, boa, Pyro, tá, o complicado é que eles têm um Engineer também e ele tá dando uma força, ah, eu tenho um crítico de vingança, isso é bom, tá, mas eu só tenho um Metal, vocês viram que eu mudei a minha Sentry de lugar e eu acho que ali eu consegui pegar eles de surpresa, eu machuquei o Heavy, ele não morreu, mas eu machuquei ele, tá, vamos pegar minhas Metal aqui, minha Sentry ainda tá de pé, deixa ver o que tá rolando pra cá, eles estão vindo com Uber, deixa eu avisar o time aqui, olha a posição que o Soldier tá, boa, rapaz, ah, morri pro Sniper, miséria, tá, mas eles ainda não viram onde a minha Sentry tá, tá vendo, e é bom porque ela consegue cobrir aquelas duas entradas, já que tem a outra olhando o ponto, vai ter outra assim, nossa, quantos que a gente tem, olha o Spy de Engineer, olha que pilantra, ele vai sapar minhas coisas, não, não sapou, sapou o meu Dispenser, tá, mas pelo menos a Sentry ainda tá ligada, batei um, ah, marvado Sniper, só porque eu tinha um crítico de vingança pra usar, mas tudo bem, a gente ainda tá defendendo isso aqui, mas agora a gente vai perder eles, vou botar a Mini Sentry lá, vai, pega ele, isso, defende o ponto, agora galera, sobe o ponto, sobe o ponto, isso, boa, agora precisa tirar aquela Sentry dali, porque enquanto ela estiver lá fora, perdemos, agora só tem o Spy defendendo, o time inteiro morto quase, ixi, vamos lá galera, vamos lá, segura isso aqui, não deixa não, deixa eu botar a Mini Sentry aqui, o Scout tá vivasso ali ainda, o Mini Sentry pegou ele agora, vamos botar um Dispenser aqui, ali tá o Heavy, não vou brigar com ele, deixa eu subir o Dispenser aqui, porque é em questão de tempo, sabe, a gente perder, mas vamos ver até quando a gente consegue segurar. Minha Mini Sentry vai dar um jeito nele, é junto com o Demon Man ali, boa, a gente tá defendendo bem isso aqui, olha, eu gostei desse estilo de Engineer, achei dinâmico, bem divertido, eles estavam armando pra vir pra aquele lado, tá vendo, o meu que não conseguiu pegar ali, ok, vamos lá, vou pôr um Teleporter aqui também, se vamos recarregar meu Metal, já que eu tô tão perto do Spawn, eu acho que não vale a pena subir o nível do Dispenser, pra ser sincero, mas enfim, vamos ver se a gente consegue, olha o Sniper aqui, olha o Demoman, não sei se eu consigo botar um Teleporter bem aqui escondido, se eu puder vai ser legal, vou recuar, deixa o Pyro ali, deixa ele ali, vamos recuperar o meu Metal aqui, vamos botar pressão, eles não viram meu Teleporter ainda, eles estão com o Uber, eu não vou nem vir por aqui por causa disso, porque eles não viram o Teleporter ainda, eu não quero estragar a surpresa. Acho que é o nosso Magic que tá com o Uber, acho que não é o deles não, vamos ver se a gente consegue sair, ah, morri! Esses Sniper são muito lisos, os caras estão de olho! A minha Sentry ainda tá ali, o Dispenser tá ali segurando, olha o time, o time tá no ponto! Coisa boa, vamos ver, acho que a gente não vai conseguir capturar, quase, pegamos, olha só, coisa boa, talvez a gente ainda tenha chance, destruíram o Teleporter do inimigo e agora esse Teleporter que eu coloquei aqui ajuda, deixa ele pegar, isso pode pegar e vamos lá defender para o próximo ponto. É bom porque já tá posto o Teleporter, então não preciso nem me preocupar com isso. Ah, mas eles estão correndo aqui, tá vendo? Nossa, eu tenho 5 Críticos de Vingança, meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo spamar eles aqui, peguei o Scout, quem que tá pra cá, o Sniper aqui, peguei o Sniper, ok, tem o Pyro ali, peguei o Pyro, boa, aproveitei bem isso aqui, aí sim, aí sim. Vamos botar a Mini Sentry pra cá, até porque a gente já tem mais Críticos de Vingança. Ei, seu Demoman, não é assim que funciona, tô de olho em você, Demoman! Comentou até, nossa, prof, não, tô ligado, tô ligado, tá achando que eu nasci ontem, eu não, tô de olho. E pegar um ponto meio, nossa, será Será que a gente vai virar esse jogo? Será que a gente vai conseguir virar esse jogo? Sei não, hein? Vai acabar nunca isso aqui, ainda tem 13 minutos o tempo de mapa, meu Deus do céu. Vamos destruir a entrada do Teleporter, vamos construí-la de novo, vamos destruir a saída do Teleporter. A Sentry ainda está de pela no meio. Deixa eu fazer a saída do Teleporter aqui, porque eu acho que a gente já consegue ajudar o time. A Sentry está aqui, está vendo, olhando a nossa retaguarda, acho que vou fazer o meu Dispenser aqui para ajudar o time, joia, vamos pegar o Metal que fica aqui, não, é um Scoutman. Vamos avançando, nossa, eu sinto que eu estou colaborando, eu sinto que eu não estou sendo um Storval, que coisa incrível, acho que eu estou ajudando. Vamos ajudar a pegar esse Pyro aqui, porque ele está avançando demais, o Magic está aqui com a gente, só que eu estou com um pouco de metal, tipo, eu poderia avançar minhas coisas, acho que eu vou avançar a Sentry assim que eu puder, o Sniper lá. Ainda me pegou, amarvado, amarvado, mas tremeu na base, vocês viram que ele tentou fugir ali quando ele percebeu que eu estava com essa bagaça secundária, porque eu não sei o nome, eu não sei o nome dessa arma, não sei o nome. Qual é o nome dela, deixa eu ver aqui qual é o nome dela, é Short Circuit, isso, Short Circuit, ok. Então, aproveitar que eu estou aqui no Spawn e vamos subir o nível do Teleporter, minhas coisas estão tudo lá ainda, então se eu conseguir levar o time para lá, deixa eu ver se eu consigo voltar para pegar aqui, olha lá, bom que o Magic abriu a porta para mim, se vamos deixar esse Teleporter Tinindo, aí a gente pega ele e vai lá para o meio, eles capturaram o Joss, vamos lá, mas a Sentry ainda está de pé, olha o time inteiro aqui, olha que posicionamento top que eu coloquei minhas coisas aqui, olha lá, nossa senhora, eu estou me surpreendendo aqui, vamos curar o Dispenser porque senão ele vai cair, não vamos deixar esse Soldier atacar a gente, não, é bom que eu estou aqui no Dispenser e vou ficar recuperando metal, tá vendo? Ah, droga, estou sem metal suficiente, tá, o Dispenser não é uma fonte interminável de metal não, eu tenho que tomar cuidado, tá, caiu a minha Sentry, eu sei que tem um Soldier aqui, aqui, peguei ele, olha o Engineer dele, está subindo coisa, olha lá, peguei o Demoman também, joia, tem uma Minicentry aqui, olha que Minicentry malvada, olha, que Minicentry pilantrinha é essa, tá, aqui alguém pulou, não, foi o nosso Soldier que pulou, tá, menos o mal então, ponto ainda é nosso, só que agora a gente precisa começar a se articular para sair daqui, acho que o que eu preciso fazer é mover a Sentry, porque tudo bem que ela está defendendo e tal, mas acho que ela está em uma posição muito passiva, vou puxar ela para cá, isso, e vou puxar o Dispenser também para dentro do ponto aqui, isso aí a gente vai avançando com o time, ajudei o Magic, boa, vamos ver se a gente consegue entrar aqui, vou botar a Minicentry bem aqui para punir os cara que decidir, olha, já destruíram galera, que droga, esse Soldier que está acabando comigo, e agora sem a Minicentry lá no meio do ponto talvez ele consiga contestar o que é um problema, vamos ver se meu time consegue entrar aqui, é o Cypher, está lá, o Engenheiro dele está usando a mesma estratégia, tá vendo? Pelo menos aquele Soldier lá não avançou, ele ficou lá atrás, então está menos mal, o pessoal está aqui tentando pegar o meu Teleporter, já pegaram ali, acho que eu... Ah, não, tem gente no ponto, estão destruindo o meu Dispenser, não foi o Teleporter, foi o Dispenser, menos mal então. Deixa eu fazer aqui a Minicentry olhando o ponto, ah, estou sem metal, jossa, hahaha, tão bom pegar o Demoman assim, é engraçado, tem um Scout aqui, toma cuidado com ele, ok, morreu. Nossa, que emocionante jogar de Engenheiro desse jeito, adorei, adorei, vou botar o Dispenser aqui em um lugar mais visível, acho que ele ali no meio do ponto, não estava ajudando muito o time, e acho que tem um Soldier aqui em cima, eu acho, vamos lá, o time está tentando avançar, vamos ver se a gente consegue ir com ele, opa, a Sentry ali, olha, olha que Sentry malvado e morri, ainda bem que eu não coloquei nada ali, eu estava pensando em puxar meu Teleporter pra frente, pelo menos ele ainda está naquele lugar seguro lá, a Sentry está olhando, tem Dispenser, dá pra segurar esse ponto do meio, mas eu não acho que a gente vai conseguir virar o jogo não, essa partida está bem equilibrada, está muito bem equilibrada. Isso, deixa eles pegarem o Teleporter, aí a gente vai por baixo aqui, é até bom fazer isso porque aí dá tempo de eu ver se tem algum Spy na área, alguma coisa desse tipo. Não vai destruir o meu Dispenser não, aproveitar e subir ele de nível, porque um Dispenser nível 2 é sempre mais útil que um Dispenser nível 1. Ok, matamos o Soldier, ah, legal, a gente tem agora uma Sentry nível 3 ali, olhando, boa! Eu acho que se eu destruir a minha Mini Sentry, vamos deixar ela matar esse Demonite, isso, ok, agora acho que a gente vai ter dois críticos de vingança, isso. Tá, deu cedo aqui porque eu não quero morrer com aquele Sniper não. Vou recolocar a Sentry no mesmo lugar porque esse era um lugar bom e vamos recuperar a nossa vida antes de avançar e usar esses críticos aqui porque eles vão ser bons. Deixa eu subir aqui o Dispenser, oh, droga, destruiu o Dispenser, é bem na hora, ver se eu consigo matar alguém aqui. Eles estão tentando vir por aqui, por esse lado, então eu estou ficando um pouco apreensivo. Ah, não, 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 ah, droga, se ele não estivesse sendo curado eu tinha pegado ele ali. Pô, eu bobeiei. Mas talvez a gente ainda consiga se defender dele. Vamos ver, vai Scout, pega esse Soldier aí. Deixa ele destruir minha Mini Sentry, não, rapaz, desviou ali, não, não conseguiu. Ah, não consegui salvar a Mini Sentry. Ok, morreu agora, jóia, então a gente ainda está defendendo isso aqui, ainda estamos segurando essa bagaça aqui. É, nem vem Demon Man, vou destruir o Dispenser, jóia, olha o engenheiro deles com crítico de vingança, vamos botar o Dispenser, a gente tem que ficar com esse Dispenser aqui, Dispenser é uma coisa muito útil para se desprezar, eu vejo muito engenheiro de Mini Sentry desprezando Dispenser, não pode, Dispenser é importante, nossa, tem um Dispenser aqui, deixa eu pegar ainda. Já é nível 3, ok, então estamos montando bem, a gente tem aqui o Pixie tentando montar sempre aqui dentro dele, vamos ajudar, vamos botar o nosso Dispenser aqui, o Heavy, não tem porque eu jogar ali porque o Heavy não usa projétil, não tem porque eu tentar bater nele daquele jeito. Vamos ficar aqui para recuperar um pouco de vida, nossa, que partida boa, e eu estou com a impressão que se eu não estivesse aqui desse jeito o meu time não estava com tanto gás, para você ver a diferença que um Engineer bem articulado faz. E vocês podem ver que eu não estou simplesmente usando Mini Sentry, eu estou usando todo meu arsenal como Engineer, Teleporter, Dispenser, Mini Sentry, tudo isso aí está ajudando a gente. E o outro Engineer está ajudando também, ele está numa força, você vê que eu morri ali mas o Dispenser dele ainda está de pé, bom, caiu agora, mas estava de pé, bom que a minha Mini Sentry ainda está de pé, peguei os críticos, jóia, vamos correr lá porque eles não podem pegar esse ponto não, a gente não pode deixar, não vou nem por ali porque aquela Sentry ali no alto vai ser um problema. Vamos pelo outro lado que é mais seguro, vou botar aqui a nossa Mini Sentry, botar aqui o nosso Dispenser, pegar metalzinho aqui, eu tenho mais dois críticos de vingança, ver se eu consigo matar... ah droga, desperdicei! Se eu tivesse mira boa ali eu tinha pegado ele. Mas estamos ainda empacados, acho que a gente não vai desempacar daqui nunca porque eu não vejo eles ganhando esse jogo em 3 minutos e 48 segundos, mas o fato de que eles quase conseguiram e a gente voltou a briga para o ponto do meio eu acho que é uma grande coisa. Minha opinião aí, não sei, o que vocês acham? Ok, matamos ele, complicado porque ele destruiu a entrada do meu Teleporter, talvez eles consigam virar o jogo agora que a entrada do Teleporter está caída. Vamos preparar para defender essa bagaça aqui e fazer um fogo cruzado. Estão atacando o meu Teleporter, preciso fazer um Dispenser aqui para ajudar o time. Pelo menos a Mini Sentry está em um lugar interessante para impedir eles de simplesmente ruxarem a gente. E fiquei preso aqui. Ainda bem que eu posso tirar o Dispenser. Tem um Spy aqui atrás, mas não vou nem me preocupar com ele. Tem, acho que, problemas maiores. Ok. Ah, não! Bombas. É, acho que eles vão conseguir ganhar isso aqui em 2 minutos e 30 segundos, hein? Os caras estão vindo loucos aqui para pegar esse último ponto. Meu Deus do céu! Esse eles já pegaram. Estou vendo que tem um panhado de Stick Bomb ali, mas elas não estão em cima do ponto, está vendo? É, nem machucou ninguém ali. Vamos fazer a defesa desse ponto final porque senão já era. Está aqui, acho que eles estão com o Hooper. Vou ficar aqui olhando, só olhando. Vou dar um Scout aqui, o Soldier ali. Show! Vou dar uma de Escudo Humano para ele não poder entrar no ponto, está vendo? Pelo bem que ele está vivo ainda e matando a galera, mas pelo menos ele não subiu no ponto. A gente ainda tem uma Sentry viva. Duas Sentry, nossa senhora. Agora vai ficar empacado de novo, igual aquela vez. Comédia isso. Tá, vamos lá, vai. Vamos chegar lá para a gente contribuir para a defesa. Morremos um Spy, jóia. Opa, eles têm uma Sentry. Vou gastar o meu Metal aqui para subir uma delas. Um pouco que seja, já ajuda. Ficou difícil esse Engineer aí, hein? Ah, droga! Acabou, passou o Escudo dela bem na hora que eu ia bater nele. Não deu para ser malandro, não deu. E tipo, a gente tem três Sentry no mesmo lugar, mas pelo menos elas estão espaçadas o suficiente que um Soldier sozinho destruiu duas ali. Tudo bem que é o Demon Man, mas... Ok, deixa eu pegar esse Metal aqui porque isso vai me ajudar. Nossa, quase morri ali. Poxa vida! Estamos numa situação difícil aqui, viu? Nossa, os caras acordaram para a vida, hein? Pelo menos a maior parte do time está viva. Só que a gente não tem Magic, tá vendo? Eu acho que é isso que está prejudicando a gente. Mas enfim, foi uma boa partida, acho que eu consegui usar bem esse conjunto aqui. Comenta aí se tem alguma dica para mim, deixa aí embaixo, comenta o que você achou desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu aguardo vocês para a próxima e até mais, pessoal. Falou! Tchau, tchau!